Estou aqui com vocês, eu estou conhecendo Teixeira desde 2004, nesse ponto aí, a Relogiaria Parijóias, a minha mulher, principalmente a antiga casa da Borda, que foi de Bahia, que foi de Marajé. Eu tenho 18 anos que eu estou aí, e ali eu fui vítima de cinco, um arrombamento e quatro assaltos. Um com homicídio, há uns seis, sete anos atrás. O último assalto aconteceu há uns três anos. Após a gente ter colocado as portas de vidro à abertura interna, diminuiu as tentativas. Não é fácil a gente sentir impotente diante de tanta perversidade, né? A gente trabalha com dificuldade. A gente fica há um mês sem conseguir dormir. Por causa do meu corrido. E a recuperação é cinco por cento, dez por cento no máximo. Com muito esforço. Todas as vezes fiz o pior. E a gente sempre impotente. Então, é uma ação para a comunidade, a gente, essa reunião é uma ponta de partida. Saber escolher os nossos representantes. Não só saber escolher os nossos representantes, como orientar as pessoas. Principalmente nesse mês, gente. Vamos nos situar bem. Nós somos uma grande ameaça. E eu digo que a coisa mais importante é esse mês, é saber de quem nós vamos confiar. E peço que o CDF continue com esse projeto, com essas reuniões, para chegarmos a um denominado comum. E o que você pode fazer para a segurança e o CDF melhorar? É só o que eu ia dizer. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Neto também. Neto advogado, Neto contador e Neto major. Eu estou aqui representando o Conselho Regional de Contabilidade. Eu sou delegado aqui do Extremo Sul. Eu não sei qual é o critério da CDF, porque infelizmente eu não estou vendo ninguém da prefeitura aqui. Não sei qual é o critério. Eu achava muito importante ter alguém aqui para ouvir todas essas demandas. E também outras entidades de classe que não se fizeram presente e com certeza foram combinados. Que é de uma grande importância. E eu acho que essas reuniões, essas demandas teriam que estar acontecendo direto. A associação, no outro dia, fez um outro evento para dar continuidade para falar sobre segurança pública. Mas infelizmente, eu não sei o porquê, isso não deu continuidade. Eu acredito que esse pontapé aqui seja para que a gente continue nessa demanda para que possa retornar em parte essa questão. No outro dia, nós estávamos reunidos na associação comercial, falando sobre o centro da cidade. A segurança pública no centro da cidade. E por coincidência, no próximo dia aconteceu o que aconteceu com o IDI. Foi assaltado e levou um tiro. Então, a gente fica, ficamos discutindo sobre isso porque não só o estado e nem só o município tem a obrigação da segurança pública. Porque nós vemos que o efetivo da polícia pública é pequeno para dar conta de toda a cidade, o tamanho que a cidade está. Então, às vezes nós culpamos a polícia, mas a polícia às vezes não tem um efetivo. Aí tem que partir também do governo do estado e do município para nos dar esse suporte de segurança. Um outro dia, ali em frente do meu escritório, roubaram uma moto. Eu tenho uma câmara lá em frente. Me pediram uma câmara para ver quem roubou. Eu disse para a pessoa, não, você vai registrar primeiro um boletim na delegacia, mas não adianta registrar porque eles não fazem nada. Mas não é assim, porque se você não reclama, nunca vai descobrir que sua mãe foi uma amada. Entendeu? E ele não quis registrar, queria que eu desse a câmara para ele, eu não quis dar a câmara. Eu falei, não, você vai registrar, a gente passa a câmara para a polícia. A polícia vai saber quem foi que roubou a sua morte. Mas, infelizmente, eu olhando na câmara, realmente não pegou lá. Que foi que faz um prende, um pouquinho para frente, não deu para verificar quem roubou a morte dele. Em frente do domingo, 10 horas da manhã. Em frente da casa da pessoa. A pessoa entrou lá um pouquinho, quando eu colocou a morte, não estava mais. Então, a gente vê essa impotência do pessoal aí com a segurança pública, mas eu acredito assim, tem que ter essa parceria. parceria com as entidades de classe, parceria com as grandes empresas, para dar um suporte melhor para a polícia. A Susana trouxe essa proposta lá para a CEDELE, para se fazer essa parceria, que eles têm um órgão deles lá que faz essa segurança. Eu acho que até em parceria com a CEDELE, para poder dar esse suporte no centro da cidade, por exemplo. Porque não é só o centro que precisa, eu acho que é a cidade inteira. Mas eles discutiram muito o centro da cidade. Então, eu acredito que só a polícia não consegue, com essa demanda toda, não consegue efetivar essa segurança sozinho. Apesar de que, eu acho que o investimento do Estado, o investimento baixo, é um investimento pouco para que nós possamos ter essa segurança melhor na nossa cidade. Bom dia, meu nome é Junge, estou aqui como representante do Shopping Teixeira Mó, estou síndico de 2022. Não sei se estaria em 2023, será outro, mas com certeza o CEDELE e a cidade podem contar com o apoio do Shopping como empreendimento para iniciativas como essa, que visam o bem comum. Eu não vou também estender, falando, a gente é um shopping aberto, equipamento aberto, então a gente sofre com todas essas coisas que já foram pontuadas por todos aqui. Então, sentimos na PEDELE também tudo isso, até a questão comportamental que José levantou muito bem, e o que a gente vê é que são coisas que vão além, não é um fator com um ponto só. É multifatorial e muitas coisas contribuem, foi falado aqui de iluminação pública, foi falado aqui de comportamento das pessoas, de respeito até ao consenso, à liberdade do outro. Então, vai muito além de só se a polícia atua ou não atua, se a gente tem ou não tem resultado. Passa por isso também, isso é importante, mas é multifatorial e a gente precisa, de fato, fazer a nossa voz chegar a todos os envolvidos na solução desses problemas, tá? E parabéns a Zé Carlos e ao Major e a todos que estão aqui. Bom dia a todos, meu nome é Alex, eu sou diretor do Shopping Pátio Mix, trabalho aqui em Teixeira de Frentas, Linhares, Espírito Santo, Resende, no Rio de Janeiro e Itacoaí, no Rio de Janeiro. Eu vivo em quatro cidades e todas elas têm problemas em comuns com atenuantes diferentes. Sobre a segurança, como foi dito por um colega aqui há pouco, isso é uma obrigação coletiva, é de responsabilidade coletiva. A gente não pode colocar todo o peso disso na polícia militar se nós não fizermos o nosso trabalho preventivo. A segurança é igual a manutenção de um veículo, né? É muito mais interessante e menos custoso investirmos na prevenção do que na correção de um dano muito maior, que foi um exemplo aí, todo mundo falou do Luís. Então, eu vejo muito em Teixeira a falta de profissionalismo por parte dos empresários e entender a sua responsabilidade no que diz respeito à segurança. Muitos não investem no monitoramento, no treinamento de sua equipe. Eu vivo em Linhares, um exemplo, onde os empresários, durante todos os dias, pagam seguranças, pessoas que ficam à paisana, que têm treinamento adequado de segurança para entender o comportamento. monitoramento, monitoramento em todas as lojas, acredito que todos vocês têm que entender o monitoramento de qualidade, monitorar dentro e fora do seu ambiente, porque esse arquivo, os nossos registros trazem subsídio suficiente para a polícia saber trabalhar, trabalhar de maneira efetiva. monitoramento. Então, acredito que, Majoneiro, a gente tem que entender aí também que a gente tem responsabilidade, obviamente, com o limite do nosso poder de ação. Então, voltando aqui, teve a fala da nossa colega que ela falou que lojas com mulheres, aconteceu um fato triste, um estupro, né? Não sabia disso, eu acho que foi o pior dos crimes, enfim. Mas, a gente tem que olhar pelo coletivo, tá? Deixei em frente uma cidade que tem um comércio maravilhoso, para vocês terem ideia, é a cidade menor da Bahia, com shopping center, com o seu formato tradicional, que é o patimix. A gente tem as três maiores varejistas de moda dentro do shopping, agora a Rene inaugura em dezembro. A gente tem a C&A, a Riachuril e agora a Rene. A gente tem a Loja Americana, o cinema, é um complexo tradicional. Isso porque a cidade tem potencial, é a capital do Sul da Bahia, como todos falam, nos termos do Sul da Bahia. A gente tem orgulho desse comércio. O shopping não está aí, é que se a cidade não tivesse potencial para abraçar. E torne a responsabilidade nossa, o coletivo entender a responsabilidade de cada indivíduo, sobre segurança, patrimônio municipal, que é o nosso município, é o nosso cliente, é o nosso cidadão. Tantas coisas eu coloquei aqui, vou também pontuar sobre a questão do comércio ambulante, que atrapalha aí vocês. O que acredita é que o poder público deveria organizar em um local e não deixar trabalhar os ambulantes nas calçadas porque atrapalha o trânsito, segurança. Atrapalha o próprio comerciante a fazer o trabalho normal dele.